Olá, o Entre Linhas de hoje está Titânico. A gente conversou com dois dos criadores da banda Titãs que acabam de publicar novos livros, Tony Bellotto e Nando Reis. E a gente começa com o cantor, guitarrista e compositor Tony Bellotto. Autor de uma série de livros policiais protagonizados pelo detetive Bellini, ele lançou recentemente o romance Vento em Setembro, uma narrativa com um andamento de thriller psicológico, ou como ele explica, thriller psicanalítico. Muitas vezes quando eu me inspiro para começar a ter a ideia de um livro, eu penso logo se ele pode ser um livro do Bellini, que é meu personagem, o detetive, que sempre, naturalmente, até pela questão técnica, deixa a história mais policialesca, no sentido que é uma história de detetive, você sabe, o detetive vai desvendar um enigma, um crime, etc. Quando eu comecei a pensar em Vento em Setembro, eu falei, será que essa é uma história do Bellini? Mas logo, por uma questão técnica, eu vi que não poderia ser, porque os livros do Bellini são narrados na primeira pessoa. Então o Bellini, ele está ciente de tudo o que está acontecendo, ou ele está testemunhando, ou ele sabe de alguma maneira para poder narrar para o leitor. Nesse aqui, de cara pintou essa ideia de fazer duas ações, uma é ali na década de 70, 1974, 75, e a outra nos dias de hoje, e elas vão correndo paralelas. Mas eu acho que todas as minhas histórias têm esse fundo policial, vamos dizer, no sentido do Edgar Allan Poe. Sempre é um enigma a ser decifrado. É a revelação de algo que é da ordem, não do criminal necessariamente, mas é mais do sinistro, da ambiguidade que marca as personagens, o passado, obscuro. Tem um lado meio psicanalítico. Quando eu comecei a escrever o livro, eu falei, isso aqui é um, tecnicamente a gente pode chamar de um thriller psicológico. E coincidentemente, eu estava escrevendo o livro numa época que eu estava, estou até hoje, fazendo psicanálise, seriamente, pela primeira vez na minha vida. E ao longo da criação do livro, eu fui percebendo que tinha alguma ligação com aquilo, porque ele é um livro que, se a gente for definir numa frase, pode dizer que é um livro sobre uma busca de identidade, é alguém que vai descobrir a sua identidade. E logo que o livro saiu, um grande amigo, que é um escritor fabuloso, Reinaldo Moraes, ele me mandou um e-mail, um WhatsApp, e disse assim, Tony, isso aqui não é um thriller psicológico, é um thriller psicanalítico. Então você tem toda a razão. Vamos contar um pouquinho quais são essas duas narrativas, uma que se passa em 74, depois um pouco em 75, e outra no tempo presente. O acontecimento inicial do livro é no interior de São Paulo, na região da cidade de Assis, uma fazenda, um fazendeiro muito poderoso, que está organizando uma orgia para celebrar o desvirginamento do filho caçula, o Alex. Então isso é uma coisa que está acontecendo em 1974, e que vai dar início a toda uma série de acontecimentos que vão criar todos esses caminhos aí do livro. De repente, ali pelo terceiro ou quarto capítulo, a gente percebe que quem está narrando aquele livro é um personagem que se apresenta nos dias de hoje. Que é essa outra narrativa, né? Que é essa outra narrativa. Então eu gosto de, essas surpresas, quando eu estou lendo um livro, eu gosto muito de ser surpreendido pelo autor, né? Então eu tento exercitar isso também. Vamos falar então dessa trama protagonizada pelo David Zimmerman, que é a trama no tempo atual. Ela é deflagrada por um acontecimento também. Que são as pichações das igrejas, né? Eu achei interessante isso porque o livro está o tempo todo muito contaminado, por eu ter sido assim, por influências da cultura norte-americana, né? Os garotos fazendeiros lá nos anos 70 houve em Led Zeppelin. O David Zimmerman é um cara que gosta de Bob Dylan, até que ele fantasia um pouco que o sobrenome dele, o mesmo do Bob Dylan, talvez sugira algum parentesco e tal. E de repente, quando aparece uma igreja de ouro preto pichada, o David Zimmerman foi um cara que escreveu um livro sobre o Aleijadinho. Que eu acho que o Aleijadinho é uma figura de um artista muito profundamente brasileira, assim, né? E eu achei interessante isso, o Aleijadinho aparecer ali naquela trama. Aparentemente não tem nada a ver. E a partir daí, o nosso narrador vai percebendo que existe alguma mensagem sendo enviada para ele naquelas pichações que a princípio são só... Depredação, né? Depredação e tal. A gente percebe também, por uma forma realista de você retratar o tempo dos anos 70 e o tempo contemporâneo, com uma representação muito minuciosa de espaços sociais, públicos, enfim, desde como é a fazenda, como é o bordel, o Lali Corne, em que a Laura, que é personagem da prostituta, trabalhava, e outros também, bordéis que tem, Santos mesmo e tal. Assim como o bairro de Genópolis, assolado pelos, enfim, pelos viciados em craque da narrativa contemporânea, você tem uma representação muito verossímil, muito próxima do que é a realidade, e você pensa, como leitor, num primeiro momento, que tem um sentido muito crítico também em relação a uma certa elite predatória. Mas tem um outro elemento que aparece, aos poucos, que é uma espécie de desesperada tentativa de todas as personagens de atar as pontas dos seus destinos e das suas histórias. Tem uma questão de um misticismo ou de uma religiosidade que precisa encontrar sentido no caos da realidade. Isso em vários núcleos narrativos. Uma das coisas divertidas para mim ao escrever esse livro foi que quando eu ia escrevendo das situações dos anos 70, como você falou, Lali Corne e tal, eu começava a lembrar de coisas que eu via em jornais na época ali, eu devia ter uns 14, 15 anos nessa época. Então tem figuras, figuras reais que fazem pequenas pontas no livro, vamos dizer assim. Tem um momento em que dois personagens estão num show da Rita Lee e ela passa assim, porque a polícia invade o lugar para dar uma busca de drogas, ela foge. Aí tem um momento que o Chico Xavier aparece também e fala alguma coisa para o personagem. Tem aquele detetive que era muito famoso, o Bechara Jauque, que é um cara real, ele era chamado Sherlock Holmes brasileiro, desvendava casos famosos e eles aparecem. Então isso foi muito divertido para mim. Então tem no fundo dessa maluquice toda uma busca interior, que eu acho que transcende a crítica social e esse é o sentido da busca profunda do livro. E ao mesmo tempo tem várias referências, como é frequente na sua literatura, a música, e aqui também a literatura, que também é algo que está presente em outros livros seus, especialmente é o Jack London. Porque literatura e música eu conheço o suficiente para falar com uma certa propriedade, digamos assim. E eu uso muito essas referências, mas para que eu mesmo tenha pistas daquele personagem. Quando eu sei que um personagem gosta do Chet Baker ou se ele ouve de um C, eu estou entendendo ele melhor. Então eu uso isso na minha literatura. E com a literatura a mesma coisa. Então surgem alguns livros. Tem alguns livros que foram importantes na minha juventude, nessa época dos anos 70, que me revelaram coisas na descoberta da literatura, que eu cito também, o caso do Avalovara, do Osman Lins, que é um clássico da literatura brasileira, mas meio secreto. Ele não é um livro, na minha opinião, talvez insensado sim, mas não lido à altura de todo o poder que ele tem e tudo isso. Então tem algumas coisas que eu cito ali que são de um universo pessoal e que me ajudam a entender os personagens. Você citou o Osman Lins, autor cujo centenário de nascimento se comemorou em 2024. E ele, nesse livro que você menciona aqui, o Avalovara, todo o livro é organizado em torno de um palíndromo em latim, Sator Arepo Tenet Opera Rotas, que fala sobre alguém que está tendo a ideia de um controle de um carro de arado, como uma metáfora do controle cosmológico do mundo. Da organização do universo. E essa personagem que tem esse movimento centrífugo na onda do Jack London, repete essa frase como um mantra. Exatamente. Que é justamente essa ideia de buscar uma ordem que não encontra na própria vida a liuris. E isso é interessante, por isso que eu falo, adorei a frase do Reinaldo Moraes do Trier, psicanalítico. Porque como é uma frase que me intrigou quando eu li Avalovara lá na minha adolescência, quando o personagem está vendo aquilo pichado no muro, ela está surgindo para mim também, sabe? Então foi uma experiência muito interessante escrever com essas referências todas. Com tradução do poeta Júlio Castagnon Guimarães, Vida de Henri Brullard, é o relato autobiográfico em que reconhecemos a energia e o frescor de linguagem dos romances de Stendhal, autor dos clássicos O Vermelho e o Negro e A Cartuxa de Parma. Kafka, os Anos de Discernimento, de Heiner Starr, é o terceiro volume da monumental biografia do autor de O Processo e narra o período final da vida do escritor judeu de língua alemã nascido em Praga. Em Baumgartner, o último romance do norte-americano Paul Oster, que morreu em 2024, um professor de filosofia viúvo relembra sua trajetória familiar e afetiva numa meditação sobre amor e luto. E no romance Soroca, da gaúcha Ângela Marciai, um relacionamento entre mãe e filha é inundado pelo fluxo de um passado ancestral carregado de implicações históricas. Depois do intervalo, a gente conversa com o músico, cantor e compositor Nando Reis sobre o livro Pré-Sal. O Entre Linhas volta já! Nando Reis costuma dizer que Pré-Sal é sua canção mais autobiográfica, composta já no período em que o violonista, baixista e cantor havia saído da banda Titãs. Repleta de enigmáticas referências pessoais, a canção deu origem a um livro homônimo que reproduz o caderno em que Nando Reis traduz em imagens e anotações os versos de Pré-Sal. Nando Reis, que relação há entre o livro Pré-Sal e a música Pré-Sal? A relação é direta, né? Porque o livro é uma... é, na verdade, uma caderneta que foi reproduzida no formato de livro, com o texto do El Canaã. A Pré-Sal é das músicas mais... talvez a mais autobiográfica e ela é uma música extensa, cujos versos, eu diria, são muito figurativos, muito imagéticos. Então, eu sempre imaginei ela ter algo de cinematográfico ou como uma composição visual. Primeiro, o nome Pré-Sal. foi dado pela minha irmã, que evidentemente conhece muito dos fatos que deram origem... As imagens contidas nesses versos. Exatamente. E ela fala, nossa, como ele está muito mais associado a uma memória infantil, ou quase que... Ela falou, Pré-Sal parece que é o depositário das memórias, ou aonde... pré-consciência, né? A camada arqueológica da sua memória. É como se você tivesse mergulhado nesse magma, assim como no Pré-Sal tem uma camada de petróleo, esse magma das memórias e extraído dali algumas imagens, enfim, algumas centelhas, né? Exatamente. Porque ele é muito descritivo e ele parece completamente enigmático, de certa maneira é, No entanto, como toda composição e toda expressão, ele independe dessa informação que esclarecedora. A canção, ela vai se entrelaçando dessa forma enigmática, inexplicável e misteriosa, como são as decorrências, né? emocionais advindas dessas experiências tão primitivas, que você não identifica bem o que que é, por que aquilo te atemoriza, ou por que aquilo te atrai, ou por que aquilo lhe parece tão belo. Tem algo de associação livre também, né? É, que é quando você deixa o seu inconsciente aflorar, as camadas mais profundas vão se conectando, estabelecendo relações inusitadas e é claro, é óbvio que a gente percebe que tem um trabalho, tem uma formalização disso, você tem estrofes, tem uma organização, mas é como se você tivesse dado forma, organizado essa matéria que é Claude, né? Exato. E eu acho que o meu pensamento, e até por isso que eu me tornei músico, ele tem um, esse fluxo se dá num encadeamento rítmico, que é muito presente, e, por exemplo, o que faz a associação entre texto e melodia, certo? Então, esse encadeamento, essa rítmica, esse movimento estimula e se dá, daí você pode identificar pelas climas internas, pelas repetições. Tem uma espécie de, enfim, melodia da sintaxe, da gramática, que puxa a outra palavra, a palavra que vem em seguida a uma anterior, ela tem uma relação também que não é apenas mental, ela tem uma relação melódica. É, e é uma espécie de impulso, né, e que acaba sendo advindo da pulsão emocional, psicológica, né, e que, curiosamente, no meu trabalho, né, ela se dá, digamos, de forma também entrelaçada, um trincamento que sai da palavra para a melodia e para a própria harmonia, ao ritmo, porque eu componho muito raramente nas músicas que faço sozinho, escrevo uma letra e depois faço a melodia. É uma coisa que vai um alimentando a outra e daí, mas tudo isso a partir desse impulso, né, que disparado pela sua memória. O livro pré-sal tem a reprodução facsimilar dessa caderneta que, de alguma maneira, dialoga com cada verso da música. Agora, o que é curioso é que normalmente a gente está acostumado a ver que o caderno de anotações do artista é a fonte, é o esboço para a obra terminada. Parece que aqui é o contrário como explica o Eucanã Ferraz no prefácio, né? O caderno veio depois da música. O caderno veio depois da música. Isso é um livro, um formato de livro, mas que, como você falou, reproduz uma caderneta de grafismos, né, que mistura de colagem, desenho, com pintura e tudo mais. Texto. Eu acho curioso porque, do meu ponto de vista, os primeiros desenhos, eles são quase que, assim, eles não alcançam, porque eu não sabia bem o propósito daquilo, nem o como fazer aquilo. E, do meu ponto de vista, as páginas mais avançadas, elas têm um resultado formal melhor, certo? Porque, justamente, isso não é algo que eu sabia, não tinha nenhum propósito. Mas a caderneta acrescenta algumas coisas a música. Há, por exemplo, além da visualidade, obviamente, também tem algumas reflexões no meio, né? Tem um intervalo aqui no meio que fala assim, dia 13 de maio de 2012, é um dia das mães em que você pensa num encontro que não seria possível entre o seu filho e sua mãe, porque ela já tinha falecido. Então, há algumas, vamos dizer assim, você puxa dessas memórias herméticas da criação, alguma coisa que remete a uma espécie de devaneio reflexivo, né? Exato. Porque isso é o que se dá permanentemente, né? As nossas memórias primitivas se costuram com o presente, né? Elas estão sempre ativando ou buscando, né? conexões, traçando conexões, buscando sentido com as coisas que se dão. A canção pré-sal é um condensado de memórias, mas a gente percebe uma, vamos dizer assim, uma linha do tempo também meio invisível. Começa em cenas da sua casa em São Paulo e depois passa pra praia do Lázaro em Ubatuba, quem tá lendo não sabe exatamente se o Lázaro é uma pessoa ou a praia do Lázaro. Mas depois as imagens marítimas vão se associando a isso, algumas experiências vão derivando dessas andanças, desses diferentes lugares e aparecem também referências de leituras, de jogos. Na verdade é um compósito mesmo de memórias e tem uma referência muito explícita ao Tintim, logo no finalzinho, assim, é quase o desfecho o fim do percurso remete ao Tintim. O Tintim, ele tá estreitamente ligado a esse período da minha vida porque eu comecei a ler, definitivamente já alfabetizado, os álbuns que minha avó comprava e dava para o meu irmão no aniversário, tinha a dedicatória dela. Na verdade, as histórias se passam em lugares geograficamente distintos, são aventuras, viagens, então, há um panorama muito exótico, muito encantador para uma criança no qual eu tive contato através dos livros, além dos personagens incríveis, dos desenhos fabulosos. Mas há um aspecto da estrela misteriosa porque há na minha produção, nas músicas que eu escrevo, uma presença meio recorrente de corpos celestes, o segundo sol, esse assunto sempre parece e o meu assombro por essa relação de escala, nós minúsculos com a infinitude, o infinito do misterioso universo tem origem no Tintin. Eu vim indicar o livro Estação Carendiru do Drauzio Varela. Desde que eu li esse livro já faz alguns anos e nenhum outro livro conseguiu tirar o lugar dele de meu livro favorito porque ele narra as coisas de um jeito muito leve apesar de tratar de temas muito pesados. Ele conta histórias da cadeia que ele trabalhava como médico voluntário e eu acho que é um livro uma leitura assim obrigatória para os brasileiros. Eu acho que mudou a minha visão de Brasil e mudou a minha vida depois que eu decidi. O livro que eu gostaria de indicar chama-se Canto Eu e a Montanha Dança de uma escritora catalã chamada Irene Solá. O livro é maravilhoso porque tudo fala não só as pessoas mas a montanha fala os animais falam todos têm um ponto de vista sobre algo e é um livro onde acontece um monte de coisa dura e absolutamente sem culpa não há culpa há só uma vida muito intensa. E já que o Entrelinhas de hoje conversou com Tony Belotto e Nando Reis a gente termina com trechos de entrevista com outro dos criadores da banda Titãs que além de carreira solo tem uma sólida trajetória como escritor e artista visual. O poeta Arnaldo Antunes autor dos livros Psy, Tudo, As Coisas e NDA. Até semana que vem. Tudo que eu faço envolve o trabalho com a palavra esse é o eixo do meu trabalho é claro que é um trabalho com o verbal sempre contaminado de outros códigos que a palavra cantada está ali adequada aos seus aspectos rítmicos, melódicos assim como a palavra escrita no papel está sempre associada a uma materialidade gráfica que é muito importante na poesia que faço. E mesmo dançando no corpo ou dançando na computação gráfica. É, eu por exemplo não me sinto um artista plástico todas as minhas intervenções em exposições de artes plásticos sempre envolveram a palavra eu me sinto muito mais um poeta visual do que um artista plástico. Também não me interessa fazer música instrumental eu fiz agora uma trilha para balé que é essa trilha para o corpo eu poderia fazer uma trilha instrumental mas não é um o meu interesse é sempre envolvendo a palavra não consigo dissociar meu trabalho é com canção então eu fiz a trilha para o corpo que não é o formato de canção mas envolve palavra cantada envolve palavra entoada palavra berrada eu estou lançando um disco eu ainda lanço discos cujo nome é Uma Estrela Misteriosa que surgiu inclusive há uma canção com esse nome que era o nome do disco surgiu antes do próprio disco e da própria canção por uma homenagem de ideia na relação uma referência direta ao Tintin a esse álbum então é o meu trabalho mais uma vez o Tintin presente no meu trabalho é o meu trabalho